Música 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 Fala galera Música Nossa que viado Música Música Ah o mano esta muito grande Viva mamãe Viva seu pai Aqui vagabundo O cara esta com granada e música Mano, eu estou aqui, sabia? Eu estou aqui, cara. Pera aí, testando, testando. 1, 2, 3... Pronto, tá bom. Vamos matar, vamos matar. Isso aqui é bugger? Aqui do caralho! Debo kill! Que bicho, eu estou te seguindo. Assusto! Estou muito nervosa. Para mim é a mesma coisa. Ai meu meu! Não! Eu quero pegar essa arma! Tracha! Tracha não! Tracha não! Que peça mal, cara! Que foca! Eu ia pegar aquela arminha lá. Com bala em fio. É, mas vai ser uma porcaria, cara. Tá lagando agora. Legal. Quando eu olho, eu pulo certo o carro. Vou pro lado. Que foca! Que foca! Que foca! Ahn! Porque eu tive que nascer. Não sei. Porque eu tive que nascer. Porque eu tive que nascer. Ai velho, eu crashei. Tá vendo o cara essa porcareta? Eu também! Ai que foca! Que foca! Que foca! Que foca! Não vou contar de arma porque essa arma aqui é boa. É a que tirou mais de dano que tem. Ai! Ai eu acabei de matar um cara. Que foca! Eu não sei como matar esse cara, velho. Que foca! Que foca! Olha pra ir, mano! Tem que ficar olhando pra um lugar parado. Que foca! Que foca! Que foca! Que foca! Ah, tudo bem! Tô indo pra cá! Hum! Que bom, cara! Hum! Tô dando a minha bala pra cá! Aí, cara, e eu não fiz nada, até agora eu fiquei parado, só pra cá! Tô falando que tá doido! Você não aqui, quando eu tô crachado! Peraí! Ai! Ai! O que eu posso fazer? Cara, se tudo bem vai do minha base, vai ver o que eu estou fazendo. Ainda para lá, ela veio de novo, velho, embora a espada. Faqui, 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 faqui. Não deu, não deu medo. Tô com medo. Tô com medo! Tô com medo! Não, não tem que ser muito bom. Porque é legal. Porque não golpei, cara. É do caralho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Sai. Sai. Ai, peraí. Cara, vou parar com uma print disso aqui. Não, não bati não. Espera aí, peraí. Joga. Não. Sai. Eu posso fazer isso. É só isso. Só calcão. Cara, tô aí sendo feliz e aqui sendo tristinho. Volta. Não, eu vou ficar arco-me no carro. Perda, eu vou sair desse carro lá no outro lado para você. Vai! Ele é direto do caralho! Nossa, como é que eu fiquei com 12 de HP? o que é o cara que é o que é o cara aquela arma que tá fazendo um alcezinha muito nela cara vai droga e um truque dentro taxa com o rambo trachou aqui não deu meio que uma largada aqui para a taxa com o rambo ele não sei Bota funda, o nome do cara é Gosto É Bota funda, sei que resposta é essa Olha lá, o cara de sniper Snipero, contra um cara de M16 Vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha M16 é isso não Ih, pô Leva um tiro, vai, leva um tiro Mano Oh O cara do desolho Vem O que foi? Acho que deu um tiro e me matou Ah Respawn 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 Escaguinho, não aparece o nome dele Não, não, não Ai, que perseguido Nossa, o cara que tirou a metade móvel Ficou tudo, hein? Ai, ai, ai Não vai ser eu Pera, arrugem Quero que passe lá Lá风 Dei 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 Ficou tudo Pera Sim Ah, eu não sei que você tem que ver Tá, tá, tá Você tem que ver? Não, não, não Pula! Ai meu Deus! Ah é, amiga do meu irmão! Ai isso aqui é perfeito! Cara o flash ainda tá na chamada! O flash não! Acho que não! Eu acho que é louco! Ele tá cara, ele tá falando bem baixinho, mas tá! Ai véi! Cara que vou acabar o vídeo, porque... Já acabei, né? Esse aqui foi o jogo, o ataque de surdo! Se der ataque... Esse mapa é aqui, com um flash que não falou nada, e... Eu tô aqui, eu tô aqui! Peraí! Ah, pra vir falar agora no final do vídeo, né? Então, falou, cagou, o nome dele é flash, e o nome do outro é TGTS, e... Tchau!